A treta feia entre Janiela e Paquita, Janiela muito chapada, foi dizer ali um monte de coisa pra Paquita E uma das coisas ela falou que a Paquita tá se achando demais E a Paquita ficou calada nisso ali, o Murilo puxou a Janiela lá pra fora E Natália, amiga, deixa pra conversar depois, não fica falando essas coisas, porque senão Ela vai ficar se achando, e a Janiela, ela tá se achando muito e não sei o que lá E aí a Paquita foi desabafar com o Ricardo, né? Dizendo, se ela quer guerra, vai ter guerra, se ela quer guerra, vai ter guerra E eu falei, puta que pariu, hoje no jogo da discórdia vai pegar Meu Deus do céu, aí mano, tem uma cena bem aqui, que tá a Paquita aqui, ó Conversando aqui, a Janiela conversando aqui com o Bruno Tálamo, né? Aí galera, olha só o olhar da Paquita, olha, olha o olhar dela de vingativa pra Janiela Você vai ver o que vai acontecer Se você quer guerra, você vai ter guerra Aí sabe o que aconteceu, gente? Nisso aqui, nessa historinha toda A Paquita Foi conversar com o Janiela e pedir desculpa e fizeram as pazes E a Janiela falou o que pra Paquita? Amiga, eu não me lembro de nada Janiela disse que não lembra de nada do que falou pra Paquita E a Paquita fica É, mas, é Gente, podendo guardar informação pro jogo da discórdia de hoje, né? O que é que vocês acham da Paquita? Essa jogadora que vocês deixaram